Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast da Aliança, um espaço de fé, gratidão e testemunhos que nos inspiram e fortalecem a nossa devoção. Neste mês em que a Igreja do Brasil celebra o mês vocacional, com o tema Igreja, uma sinfonia vocacional, queremos renovar a nossa aliança de amor com a querida Mãe de Deus. Com Aline Raquel e Juliana Dorigo. Oh Pai, me chamaste pelo nome, e atraíste com amor meu coração. Teu olhar sobre mim sempre repulsa, com Maria do meu simprontidão. Consagrada no teu reino para sempre, a aliança de amor serei fiel, teu chamado seguirei alegremente, Com amor e peregrina acertador. Maria é vocacionada por excelência e participa conosco dessa sinfonia. Ela visita nossas famílias, escolas e desperta nos corações o anseio de pertencer a Cristo, na vida religiosa e consagrada. No episódio de hoje, temos como convidada especial a irmã Josiane Maria, que vai falar mais sobre o mês vocacional e sobre o chamado a vocação consagrada. Olá a todos, me chamo irmã Josiane Maria e moro aqui no Santuário de Atibaia. Sou promotora vocacional das Irmãs de Maria de Schoenstatt e responsável pelas jovens que ingressam em nossa comunidade. Este mês tem como tema Igreja, uma sinfonia vocacional, inspirado na mensagem do Papa Francisco para o Sextagésimo Dia Mundial de Orações pelas Vocações. Como o tema mesmo sugere, falar de vocação é falar da Igreja, e falar da Igreja é falar de vocação. Cada membro da Igreja, cada fiel, todo o povo de Deus é chamado a uma vocação específica, e é essa vocação que forma a Igreja, que nos faz Igreja. Ter uma vocação é, ao mesmo tempo, ser chamada a uma vida de perfeição à santidade conforme o caminho que percorro, segundo o chamado pelo qual Deus me conduz. A Igreja salienta a importância de todo tipo de vocação, e eu gostaria de fazer, ou melhor, frisar de modo bem especial, a vocação à vida consagrada. Assim como todas as outras vocações, também esta é de uma inteira e indivisa doação ao próximo, a Igreja que Cristo constituiu, mas de uma forma integral, pois renunciamos ao matrimônio. Nós, irmãs de Maria, queremos, por meio de Maria, levar Cristo aos homens. A vida consagrada exige desprendimento, doação maternal e fidelidade à Igreja, e é isso que aspiramos. Mas também podemos nos perguntar, como descobri se sou chamada à vida consagrada, ou como ouvi o chamado de Deus em minha vida? Eu sempre digo a jovens que o chamado começa com uma inquietação, e essa inquietação deve me conduzir a uma busca, buscar o lugar que Deus preparou para mim, e depois nos levar a ter coragem de fazer uma experiência. E quando sinto uma alegria, só que essa alegria é diferente de uma alegria passageira. É aí, então, que começo a descobrir e compreender minha própria vocação, procurando auxílio de um sacerdote ou de uma comunidade para melhor esclarecimento. Dizendo sim a esse chamado, não sou eu apenas a ser beneficiada ou beneficiado, mas abraço a missão que o Senhor me presenteou, assim como Maria na Anunciação. O seu sim trouxe a salvação à humanidade. E o meu sim, o seu sim, também pode mudar a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas posso ajudar, escutar, auxiliar e conduzir a Cristo? É uma bela e grande missão. Mas é preciso enfrentarmos um grande empecilho que costumamos encontrar neste caminho, que é o medo. Medo de não acertar, medo de se arriscar, de se decepcionar, enfim. Mesmo com medo, vale a pena ousar o caminho que o Senhor tem para mim. Por isso, eu convido os jovens, as jovens, a se questionarem sobre sua própria vocação e encontrar o seu lugar. No nosso caso, a jovem que deseja fazer um acompanhamento vocacional na nossa comunidade, pode entrar em contato comigo ou com outra irmã de Maria. Assim, poderia orientá-la vocacionalmente e ela também terá a oportunidade de participar de encontros e retiros vocacionais aqui em Atibaia, na casa onde as jovens que aspiram a serem irmãs de Maria moram. Fazer esse caminho é encontrar a verdadeira felicidade, é encontrar o verdadeiro amor que é Cristo. E para que possam conhecer melhor o nosso carisma, convido a todos, especialmente as jovens, a participarem de nossa live Hora Vocacional aqui no Santuário de Atibaia, no dia 29 de agosto, às 20 horas. Não perca essa oportunidade de compreender o sentido de sua própria vida. Deixem-se surpreender pelos pequenos gestos de amor do bom Deus e permitamos que Ele nos fale pelos acontecimentos e oportunidades que nos concede. Esperamos por sua participação. E também gostaria de desejar a todos um feliz Dia da Aliança. Que Nossa Mãe Rainha nos conceda as graças que mais necessitamos e nos ajude a entender a vontade de Deus em nossa vida. Feliz Dia da Aliança! O testemunho de hoje vem da cidade de Guará, em São Paulo. A Elaine conta a história de fé de sua mãe, Helena. Ela sofreu um grave acidente de moto que poderia ter sérias consequências. Foi a proteção da Mãe Rainha que intercedeu por sua vida. Ela faz questão de divulgar o seu testemunho para propagar a fé e a devoção a outras pessoas. Minha mãe sofreu um acidente que poderia ter deixado graves consequências. Quem presenciou, quem viu a motinho dela, não fala que ela teve apenas alguns ralados e, claro, dores pelo corpo devido à pancada. Nesse dia, a Mãe Rainha estava aqui em casa. E como já estava na hora de levá-la para a próxima família, eu, como sempre faço, me ajoelhei para agradecer por toda a intercessão dela e ainda pedi proteção para minha mãe, para toda a minha família. Eu me emociono porque nesse exato momento que eu e meu filho estávamos rezando aqui foi quando minha mãe sofreu um acidente. O que fica para mim é que eu não sei qual é o seu problema, mas seja o que for, entrega. Pede à Mãe. O amor de uma mãe só Deus explica. Minha mãe se livrou de algo pior e se hoje ela está conosco, foi pela fé. Então, não deixe nunca de acreditar e agradecer. A Mãe testemunha Minha motinho espatifou e eu fiquei intacta sem machucar nada. Louvado seja Deus e a Mãezinha. Sempre que saio de casa, vou ao meu altarzinho e digo Jesus vai comigo, Maria passa à frente. O que minha filha e eu mais queremos é agradecer a bondade e a misericórdia da Mãezinha. Queremos que publiquem este testemunho, pois estamos ajudando a aumentar a fé dos irmãos no Brasil. Helena Silveira Após este testemunho, renovemos a nossa aliança de amor. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável Dexanjta. É uma alegria reunir a comunidade diante de ti, nossa Mãe, e renovar contigo a aliança de amor. Aproximamos-nos de ti, repletos de gratidão por teus cuidados maternais, mas também, com confiança, trazemos nossos pedidos filiais. Tu conheces nosso coração, nossas aflições, preocupações, os desafios que temos de enfrentar no dia a dia, nossos medos, mas também nossas alegrias. Acreditamos que caminhas conosco e não nos abandonas. Neste mês, a Igreja no Brasil celebra o Mês Vocacional, com o tema Igreja, uma Sinfonia Vocacional, e o lema Pede, pois, ao Senhor da Messe. Maria, vocacionada por excelência, participa conosco dessa sinfonia. Tu, que visitas nossas famílias, escolas, desperta nos corações o anseio de pertencer a Cristo, na vida religiosa e consagrada. Suplica ao Pai uma florescência de vocações para toda a Igreja. Caminhamos como peregrinos da esperança, rumo ao ano santo, que sejamos no mundo portadores e testemunhas do sonho de Jesus, formar uma só família, unida no amor de Deus e sólida no vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade. Rainha da Aliança, aceita nossas contribuições ao capital de graça, alegrias, orações, fraquezas e todo o bem que conseguimos realizar. Assumimos como propósito, deste mês, o empenho de formar, como família, uma sinfonia de oração, rezando diariamente uma Ave Maria, a fim de que nossos jovens respondam ao chamado de Deus. Unidos a todas as famílias de nossa comunidade, renovemos a nossa aliança de amor com a Mãe e Rainha de Xansta, cantando. Oh, minha Mãe, eu me ofereço toda a voz. E em prova da minha devoção, para convosco, vos consagro hoje. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E por que assim sou vosso, oh, boa Mãe? Oh, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade possa ler. Com vosso divino Filho, abençoai-nos, oh Virgem Maria.